Um abraço para vocês sempre acompanhando a programação da Lida, estamos aqui ao lado da Secretaria de Educação do município com o nosso amigo Renan, ele que é o coordenador de esporte de quadro aqui do município. Fala um pouquinho sobre campeonato de bairro de futsal, Renan. Tudo bem? Forte abraço. Tudo bem, Valmir. Um abraço a todos. Para a gente é uma satisfação muito grande estar falando mais uma vez aqui na Rádio Lida FM. Mais uma vez. E falar desse campeonato tão esperado, que vai dar início agora no dia 13, próximo sábado. Nós temos aí em torno de 11, 12 equipes e um nível técnico muito bom e esperamos que seja mais uma edição de sucesso. Quantas equipes mais ou menos? Em torno de 12 a 13 equipes, já que o número de jogadores, quando se fala de campeonato de bairro, por ser só 5 que inicia jogando, a gente abre aí para assistir e escrever cada equipe. 10 a 12, no mínimo 10 e no máximo 12 atletas. Aí abre vagas para muitos outros jogadores. Então vai ter ruas aí, como exemplo a Rua da Ladeira, que vai entrar com 3 times. E se apertar um pouquinho ainda faz outro. É brincadeira não. Agora em relação à premiação. A minha premiação é troféu, medalha e mais uma vez o nosso prefeito vai estar aí dando, vai ter uma premiação extra aí. E a gente tem certeza que a pegada vai manter e vai ser a mesma. Os dias. Os jogos acontecerão às quartas e sábados. Mais um atrativo aí para o fim de semana, já que algum desportista disse que o fim de semana fica meio vácuo. Quando agora mesmo nós estamos nas fases finais do intervalo, parando o intervalo aí ficaríamos com, digamos assim, com vácuo, né? Porque agora a nossa próxima competição a nível de municipal é o Ruralzão. Então para não ficar essa lacuna aí, a gente vai... Na sede, né? Na sede a gente vai estar tendo esses jogos, essas rodadas aí do campeonato entre bairros de futebol de salão às quartas e sábados. Como é que vai ser a questão da arbitragem? A AMA, né? Vai estar, a Associação de Árbitros vai estar assumindo essa parte arbitral aí. E com certeza o nosso presidente Naldimar Alves vai conduzir da melhor forma possível. Primeiro jogo da noite começa a que horas? Primeiro jogo está previsto a começar às 18h30. Tanto quarta como sábado? Tanto quarta como sábado. Às 18h30, né? Com a tolerância de 15 minutos aí, vamos ser o mais rígido possível esse ano. Até para não tornar uma rodada cansativa. E aí eu tenho certeza que contar com a colaboração e a compreensão dos atletas, da torcida, que eu tenho certeza que vai apoiar os seus times. Para a gente começar tudo no horário e vai dar tudo certinho. Quanto jogo por noite? O Valmir vai ter rodadas que vão acontecer até quatro jogos. Para a gente, devido também ao calendário nosso, para não estender demais. Mas vai estar determinado três jogos por noite. Expectativa para terminar quando? Dia 17 de agosto. Então começa no próximo dia 13 e termina. A expectativa é terminar dia 17 conforme, de acordo com algumas situações, né? Porque a gente sabe que pode ter algumas situações, que pode prolongar mais um pouco. É, até porque também agora já, já, é, já nesse próximo fim de semana, né? Próximo fim de semana, maneira de falar, no final de semana do dia 26 de julho agora, do corrente mês, a gente vai estar indo para a cidade de Birataya, onde nós vamos estar participando do segundo zonal do jogo da integração. Então isso aí já vai dar uma parada no campeonato de bairro. Porque como as seleções de futebol de salão, a seleção de vôlei, de basquete, vai estar saindo, então muitos atletas que, até para estar defendendo seus bairros, nós vamos dar, vamos suspender a rodada do dia 26. Aí volta na semana seguinte. Aproveitando o zonal de Birataya, fala um pouquinho aí, Laje vai com o que? Laje está indo, Valmir. Dessa vez com a delegação muito boa, pela primeira vez que eu vou estar também à frente, assim, digamos assim. A segunda vez que eu vou estar indo, mas com o basquete, com o vôlei feminino. Dessa vez nós vamos estar levando o vôlei feminino, o basquete masculino, o futsal masculino, o futsal feminino e o handebol masculino. Como é que está o projeto aí das aulas, principalmente fraldinhas, enfim? Semana que vem estamos voltando aí com todo o gás, né? Dia 8 aí. Aproveitar até para que os pais incentivem ainda mais. Graças a Deus o número tem sido excelente, a receptividade também. Mas sempre é bom, né? Quanto mais menino, melhor. Eu gosto. Quem é o craque do Fraldinha? Você. Juninho é grande. Juninho é um grande... Tem uma aclamação para Dudu. Tem? Não, não, não. Ela vai insistir na rua ali agora. Vamos conversar com ele. Vou falar com a nossa vereadora Liane Batista para conversar com ele. No mais, tudo tranquilo, graças a Deus. É continuar trabalhando. Agradecer sempre a Deus, a Binho, a André, a secretária, enfim, aos desportistas, porque sem eles, a torcida, porque sem eles, sem a comunidade, de modo geral, nada acontece. Só ninguém consegue chegar a lugar nenhum. E o trabalho continua. O trabalho não para. Tá bom, então. Ao lado do nosso amigo Renan, para líder, porque aqui nós estamos sempre na cola da notícia. E aí E aí E aí E aí E aí